Música Malta, tenho uma surpresa para vocês cá está a surpresa vencemos o Best Portuguese Act 2020 foi um ano atípico, mas foi um ano muito positivo cheio de coisas boas e isto é a prova 2020 pode ser o pior ano sempre da existência mas eu tenho-vos desse lado e é o mais importante vocês ajudaram aqui, se fosse possível resta-me também agradecer à Universal à minha família, aos meus músicos à minha equipa técnica obrigado por não me deixarem cair, por estarem lá nos bons e nos maus momentos é realmente um orgulho enorme poder ter este prémio comigo fica aqui também a promessa que em 2021 vou trabalhar a triplicar para o terceiro prémio portanto não há dois sem três muito obrigado mais uma vez vai fazer companhia ao que eu já tenho lá em casa pelo segundo ano consecutivo é nosso muito, muito, muito obrigado e aí e aí e aí e aí Obrigado.